Ó, André, agora é o melhor momento para investir na Magazine Luiza? Não, não porque vai cair muito mais ainda. Quem que investe em... Vocês estão malucos, cara? Vocês estão... Esse é o grande problema de quem investe em esperança, né? Vocês ficam olhando muito Primo Rico, esses vídeos da galerinha ali da bolha do Primo Rico, e aí vocês ficam nessa pilha de... Será qual vai ser a ação mágica que eu vou comprar e ela vai subir 10%, 20%, 30%, 40%, 50%? Você sabe, eu não acredito no mercado de ações. Para mim, nada mais é do que uma ferramenta para roubar dinheiro de pobre. Desde 2008, a valorização da Ibovespa, a valorização da B3, ela não bate a inflação, tá? Então, me desculpa, isso é um número, isso é um fato, isso é um dado, é um dado, é um número, tá? Não importa o que você acredita, não importa de que time que você é, desde 2008, a valorização da Bolsa de Valores dentro do Brasil não supera a inflação, ponto final. Isso é um número, é uma estatística, é um fato, tá? Isso se você pesquisar no Google vai ter lá, tá? Então, tudo que foi investido nesses últimos anos, desde 2008, vocês não bateram nem a inflação, tá? Então, tipo assim, para mim isso não é investimento, mas, novamente, empatar com a inflação ou chegar perto da inflação é muito melhor do que deixar o seu dinheiro parado no banco e perder a inflação, né? Perder 1% ao mês aí, devido à impressão desenfreada de moeda pelo governo, né? Mas eu, particularmente, não gosto disso, né? E aí eu vejo muita galera sempre vivendo nessa parada de esperança. Sempre vive nessa parada, assim, de que... Não porque... Tem um exemplo aqui dos Mr. Retrospectivas, aqui no YouTube, onde eles comentam de ações que valiam centavos e agora valem reais. Isso aqui valorizou 6 mil por cento. Aquilo valorizou 12 mil por cento. Aquilo não sei o que lá. Sabe, tipo, é sempre os Mr. Retrospectivas, né? E, novamente, eu não acredito no mercado de ações, eu acho que é uma ferramenta para roubar dinheiro de pobre. Mas, 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 calma, calma. Se eu fosse algum dia investir no mercado de ações, eu ia seguir mais os ensinamentos explicados pelo Fernando Urich do que pela galera da rico-esfera, né? Da primo-rico-esfera, entendeu? Porque o Fernando Urich, ele ensina os fundamentos da economia, né? Por quê? Por exemplo, enquanto vocês estão pensando em comprar Magazine Luiza, na esperança da Magazine Luiza ter um pouco... Quer ser um pouquinho e você vender por lá fora, as pessoas que têm um pouco mais de cabeça estão comprando ações de empresas de tecnologia lá fora, não empresas de tecnologia do Brasil. Estão pensando em comprar, sei lá, NVIDIA e AMD, eu acho que estão uma bolhazinha, mas, por exemplo, eles estão comprando, sei lá, urânio. Por que comprar ações de uma empresa de urânio? Por quê? Porque energia, porque... Pobre não come energia, né? Pobre não come urânio, né? Mas é uma daquelas questões de que está acontecendo no mundo inteiro, que está todo mundo vendo que a energia nuclear é a melhor energia, é a mais limpa, é a mais rentável, é a mais barata e tudo mais. Então, tipo assim, quais que vão subir? Quais que vão descer? Então, tipo assim, sei lá, eu sou muito mais de aprender os conceitos da economia e depois que você aprende os conceitos da economia, você investe aonde você quiser. Aquele dia quando eu falei que a Bolsa de Valores, pra mim, na minha humilde opinião, é uma ferramenta pra roubar dinheiro de pobre, foi partindo do pressuposto que desde 2008, a Ibovespa, a B3 aí, ela não consegue bater a inflação. Não, André, mas eu tive um rendimento durante a pandemia, André, eu tive um rendimento de 15%, e a inflação foi 27%, e aí? E como é que faz daí? Entendeu? Na verdade, você perdeu 12%. Na verdade, você perdeu 12%. Só que, claro, tem a inflação real, que acontece devido ao aumento da base monetária, o aumento de quantidade de dinheiro no mercado, e a inflação que o governo divulga. São duas coisas completamente diferentes. O governo divulga que deu 5% de inflação esse ano. Olha que lindo! Governo do amor, 5% de inflação. Tudo aumentou 10%, 15%. Qual foi a inflação verdadeira? Você tá entendendo? Na pandemia, na pandemia, quando estava o nazista estuprador de girafas no poder, nós fizemos diversos e diversos e diversos vídeos aqui no canal falando, pessoal, a inflação explodiu. Pessoal, durante a pandemia, nós perdemos mais de 50% do nosso poder de compra. Só que daí, se eu falo hoje, se eu reclamo hoje de 10% de inflação, tá reclamando porque é empresário bolsonarista. Tá bom, nem empresário, mas você é muito em breve. tá reclamando porque é empresário bolsonarista. Não, eu estou reclamando porque isso é um fato. Isso é um fato. E quando o Bolsonaro estava no poder, lá, imprimindo dinheiro, dando dinheiro pra todo mundo, dando dinheiro pra todo mundo, Fernando Urich era um dos poucos economistas que estava falando, olha, a média da renda do brasileiro nunca foi tão alta enquanto durante a pandemia. Fernando Urich, pra quem não conhece, ele vai aparecer aqui no canal daqui a pouco, porque eu vou mostrar algumas coisas que ele mostrou, mas eu já recomendei um milhão de vezes vocês acessarem, né? O Fernando Urich, esse cara aqui. Ele falou lá atrás, ele fez as análises mostrando os dados lá do governo, que qual que era a média per capita da população, quanto que o brasileiro tinha de renda. E na pandemia, aquele número aumentou um monte, por quê? Porque o governo já estava dando 600 reais pra todo mundo. Entendeu? E esse é o menos pior dos investimentos que o governo pode fazer, que é pegar o dinheiro que já foi roubado da população e devolver direto pra população. Você acha que é mais barato o governo pegar o dinheiro e dar direto pra população, pra população fazer o que bem entender, comer, fazer um plano de saúde, ou diabo a quatro? Ou você acha que é mais fácil o governo pegar esse dinheiro, o governo contratar um hospital pro hospital dar serviço pras pessoas? Qual que você acha que é mais barato? Você não precisa ter aí um mestrado de economia pra saber qual que fica mais barato, não é mesmo? Então, tipo assim, enquanto vocês aí estão brigando entre Lula e Bolsonaro, eu recomendo que vocês acessem o canal do Fernando Ulrich, por quê? Ele fala muito do mercado de ações, só que o mercado de ações pro Fernando Ulrich não é tratado como um bagulho mágico. Não é tratado como, André, será que agora é hora de comprar Magazine Luiza? Não é tratado com isso. Ele não comenta, será que é hora de comprar Magazine Luiza? Porque isso é uma idiotice. O Fernando Ulrich comenta, os conceitos do mercado, a solidez das empresas, e aí você toma a sua decisão em cima daquilo que você acredita. Você tá entendendo? Então, tipo assim, enquanto muitas pessoas estão comprando micro opções, estão fazendo curso de day trade, você sabia que ganhar dinheiro com day trade é mais fácil você num cassino jogar na roleta? É mais fácil você num cassino jogar na roleta do que você ganhar dinheiro com day trade, irmão. Tá ligado? Mas ok. Isso não é uma frase do Primo Rico. Isso eu vi lá no Faria Lima Bets, no Red. Mas a questão é que no momento que você começa a entender os conceitos da economia, você começa a ter uma visão um pouco diferente das coisas. O meu conceito é que nem o Barsi fala. Novamente, tô citando um outro cara aqui que é o maior investidor da Bolsa de Valores Brasileiras. Onde ele fala que o varejo não dá dinheiro. A única função do varejo é abrir e depois quebrar. Abrir, quebrar. Abrir, quebrar. Ela vai quebrar em algum momento. E esse cara é muito inteligente. Claro, um dos maiores investidores do Brasil. Só que, novamente, ele acredita numa coisa e eu acredito numa outra coisa completamente diferente. Mas isso não elimina o fato dele ter falado isso. Que varejo não vale a pena botar dinheiro. Se eu fosse... Bom, uma que eu não ia botar meu dinheiro dentro do Brasil. Botar meu dinheiro em ações fora do Brasil. Hoje é muito fácil também falar... Ai, investe em NVIDIA. NVIDIA vale um trilhão. É muito fácil falar isso. Só que... Há meio ano atrás, ou oito meses atrás, quando a NVIDIA perdeu 400 bilhões de valor de mercado, ninguém comenta nada, né? Você tá entendendo? Então, tipo assim... É muito fácil a gente pegar aqui... NVIDIA... Meu Deus, André, olha! NVIDIA Stock Price, cara! Uou! Saiu de 14 pra não sei quanto. Uou, André! 200% de valorização! E aí tu pega... Não, beleza! Mas durante... Aqui nós tivemos... Olha como estava. Em 2021. Tava 38. Você tá entendendo? E agora tá 43. Você tá entendendo? Que tipo assim... A galerinha ali do... Da Primo Esfera, que eu chamo... A galerinha da Primo Esfera... Eles falam uma coisa. Só que, pô, cara... Isso aqui qualquer um pode olhar. Beleza? Se nós pegar aqui, ó... Se nós pegar... Ó, vamos pegar de 14 de outubro de 22, que tava 12. E foi pra não sei quanto. Uou! Foda! Tá, mas... E quem comprou aqui e perdeu aqui? Aí ninguém comenta. Então, eu digo assim... É muito fácil eu chegar aqui e usar um jargão. Falar, galera... Quem comprou NVIDIA no último ano, duplicou, triplicou o patrimônio. É muito fácil eu falar isso aqui e falar... Arrasta pra cima e compre o meu curso de 2.500 reais. Ensinando vocês a como olhar as estatísticas do passado... E virar um mister retrospectiva. Entendeu? Só que, sei lá... Pra mim isso não funciona. Pra mim é uma parada um pouco diferente. Hoje é muito fácil. Falar assim... Pô, beleza. NVIDIA, tá bombando. Eu creio que a NVIDIA vai crescer muito mais. Eu tenho certeza que a NVIDIA vai crescer muito mais. Entendeu? Só que fica naquela questão. Fica naquela questão entre os caras que compram ações torcendo pra que aquela ação vai ser mágica e vai subir 10, 20, 30, 40, 50%, 200%, 3.000%. Porque ele viu num curso de day trade ou sei lá, algum curso da Primoesfera aí. Alguma parada, alguma informação que o pessoal falou. E aí tem aquele cara que acredita nos conceitos da economia. Eu colocaria dinheiro aonde? Em urânio. Eu colocaria dinheiro aonde? Apesar de não tomar refrigerante, eu colocaria na Coca-Cola. Coca-Cola é dona de centenas de marcas aí que vende comida. Comida a gente tem que comer. Energia a gente tem que ter. Eu colocaria meu dinheiro em coisas básicas. E não em boomzinho que tá acontecendo e de criptomoeda, rede social, não sei o que. Não, isso aí é tudo passageiro essas porra aí, cara. Quem comprou ações do Facebook? Ah, comprou ações do Facebook, do Meta, do não sei o que lá. Eu não sei, cara. Isso tá tudo fadado a ser um ciclo que vai acabar. Entendeu? Então, se inscrevam no canal do Fernando Wurich. Tentem entender um pouco do que ele tava comentando lá. Se não entendeu alguma coisa, escreve num papel, cara. Procura depois. Eu tenho certeza que se vocês entenderem os conceitos da economia, vocês vão conseguir ter atitudes mais interessantes no futuro da vida de vocês, né? Pelo menos, sei lá, eu acredito nisso, né?